E aí, pessoal, mais um dia de vídeo para vocês. Hoje vai ser um vídeo de viagem, porque eu estou indo na cidade vizinha de Cuiabá, Várzea Grande. Opa! Entra assim não, moço. Vamos para a esquerda, esquerda, esquerda. Rapaz! Que susto! Cara, está ficando impressionante. Todo vídeo que eu abro, eu vou tomar um susto. Se eu não abro, ando tranquilo. Radarzinho, 60. Passamos. Essas vezes que eu faço, olho para baixo assim para ver o painel, essa é a minha única e grande crítica da MT-07. O painel é muito recuado. Faz com que eu tire os olhos da pista para olhar o painel. Está entendendo? Diferente, por exemplo, da XJ. E de outras motos, enfim, né? Que é só você olhar um pouquinho para frente do seu farol, você já vê o painel. Na MT, você tira completamente a tensão da pista para olhar o painel. Essa é a minha grande crítica da moto. Eu vou falar para vocês também, preparando outro vídeo aí de comparação, que eu ainda nem falei com o dono da moto. Mas vai ficar aí, com gostinho de dúvida. O pessoal gostou desses vídeos que eu estou fazendo? Que praticamente... Praticamente que aguça a curiosidade das pessoas, né? Para saber se uma moto é melhor que a outra. Isso é um dos vídeos mais vistos no meu canal. É justamente de comparativo. Aí eu vou fazer para vocês mais um comparativo aqui. Comparar a MT-07 com outra moto. Tentar sanar aquela duvidazinha que a pessoa tem, entendeu? Porque... Comprar... Não é pelo impulso. Comprar é decisão. Comprar é escolha. E se você quiser comprar uma coisa certa, é muito mais escolha e responsabilidade ainda. Você vai gastando o seu dinheiro com aquela compra. Então... Você comprar... Seja qualquer coisa. Objeto, comida... É... Veículo, enfim... Há uma escolha nessa compra. Certo? Bora C3. Valeu! Eu gostei do apelido que o Davi Job colocou para o Faritong quando berra. Berra, Tong! Tamo junto, Davi! Tem uma coisa que eu faço de costume para redução de marcha. Vai chegar um... Vai chegar um quebra-mola ali. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está o manete. A luva. Aí você aperta um pouquinho, você sente que a moto está um pouquinho acelerada. Ó! Mantenha essa aceleração perto da embreagem e pisa para baixo, ó! Viu? Você nem sente. Ó, de novo. Você nem sente o tranco da... da troca da marcha. Isso quando é alta velocidade, né? Terceira para segunda... No caso ali, eu abaixei para a segunda porque eu passei no quebra-mola. Aí não dá para fazer isso em todas as marchas. mas... Eu faço isso desde a minha XTZ 150. Meu parceiro, estou passando para a esquerda de você aqui, ó. Estou aqui, ó. Aí você viu. Busão, busão. Essa pista do meio aí é ridícula de buraco. Ó, vou fazer para vocês, ó. Vou acelerar um pouquinho. Aperta. Deixa eu frear mais aqui. Porque aqui tem radarzinho, radarzinho. Passa o radar. Pensa numa moto gostosa para trânsito, essa moto aqui. Leve e tem um torque absurdo. Dá aquela coçadinha e bora. Essa aqui, para quem não conhece, é a Avenida Miguel Sutil. Uma avenida bacana aqui de Cuiabá. Que ela faz... Ela faz... ligações com as principais avenidas, né? Por exemplo, ela começa aqui... Bom, enfim. Ela começa, termina, meu ponto de vista, porque eu estou chegando aqui num ponto dela, né? Mas vou falar daqui. Ela começa aqui na Avenida da Febe, em Varzagrande. Que é uma das avenidas mais principais, principalmente porque ela vai para o aeroporto e liga Cuiabá. Aí tem... aí ela passa por cima. Na verdade, antes, ela chega na Avenida Lava Pés, que é um ponto de Cuiabá considerável também que você vai para o centro. Logo ali, você está no centro. Ela passa em cima da Avenida... Avenida... Avenida do CPA, ou Historiador Rubens de Mendonça, que é a Avenida do Centro Político e de bastante comércios e shopping. Passa por cima ainda da Fernando Correia, que é outra avenida super importante. E ela cai na Carminho de Campos. Outra avenida que você está precisando de peça para moto ou carro, lá é a Avenida. Tem tudo lá. Então, pensa em uma avenida aqui que foi bem projetada. É essa Avenida Miguel Sutil. Enfim, passamos a Pontes e estamos em Várzea Grande. Não é uma... Rio Niterói da vida. Mas o Rio Cuiabá separa Várzea Grande de Cuiabá. Aqui é a Avenida Fébio. É a nossa avenida destruída da Copa. Uma delas, né? Agora estou indo aqui para o bairro Cristo Rei. Em Várzea Grande. Acabou as pistas boas. Agora vamos na quebradeira da trepidação. Pega isso aqui. Passamos por uma. Sobrevivemos. Vamos ver quantos minutos está aqui já. Já está bacana já para encerrar o vídeo. Vamos até mais um pouquinho ali para frente. É. Estou fazendo bastante material para vocês aí. Agradecer novamente aí os inscritos conseguirem a marca de 900. Uma marca muito importante. Bem legal. Eu estou recebendo mais ou menos mais ou menos 10 a 12 inscritos por dia. Legal saber que o pessoal está gostando se inscrevendo para curtir mais ainda cada cada vídeo que eu fizer e interagir também por meio de comentários porque o nível de joinha em em vídeos também está crescendo. Está cada vez tendo mais joinhas. Bacana. Legal. Joinhas. Like. Enfim. Gostei. O nome que vocês quiserem dar. Olha o Corolla. Sai primeiro. Larga na frente. E a nossa direita está o SESI e a esquerda central dos Correios. Para você ver, né? A cidade é colada com Cuiabá. Mas todo todo encomenda que eu recebo dos Correios não só eu, né? falando em geral para dentro daqui da sede dos Correios de Varzagrande e bicho demora três dias para sair de Varzagrande e chegar em Cuiabá. Aí você compra uma encomenda de São Paulo. Você compra segunda quarta-feira está em Varzagrande recebido na central de Varzagrande. Ótimo. Bacana. Uhul. Quinta-feira estou com a minha encomenda. Porra nenhuma. Só na outra segunda. Demora mais passar de uma cidade vizinha da outra do que sair de São Paulo e chegar aqui. Beleza, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.